MÚSICA MÚSICA Recebemos bofetadas e não temos pousada certa. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tem pousada certa. Não tem um imóvel. A maioria dos grandes homens de Deus, você vê da Bíblia e das biografias e até o presente. A maioria não conta com isso. Eu vi um grande homem de Deus dizer. O ministério dele foi poderosíssimo na África. Hoje ele tem 90 anos, mais de 90 anos. Ele diz, até hoje eu moro numa casa alugada. Não tem um imóvel no meu nome. Mas por quê? Por opção. Não é isso que se vê hoje. Hoje os apóstolos desse século, os pastores e pregadores, eles não só não têm, não só têm a morada certa. Mas tem aras. Tem casas em Miami. Tem suítes presidenciais duplex. Tem carros importados aos montões. Nada tem que ver com isso aqui. Nada tem a ver com isso aqui. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, pois por últimos. Esses de hoje são os primeiros. Condenados à morte. Que morra as ovelhas deles, mas não eles. Pois somos feitos espetáculos do mundo. Só que esse espetáculo era a dor na carne. Eles são o espetáculo circense, que é a igreja. Aos anjos e aos homens. Esses são o espetáculo. Aos demônios. Somos loucos por amor a Cristo. Esses são os sábios. A sabedoria é do mundo. E vós, sábios em Cristo. Nós somos fracos. Não. Esses são fortes. E o povo fraco. Vós ilustres e nós viz. Não. Somos os ilustres e ilustríssimos. E vós os perversos. O povo. Até essa hora, sofremos fome. Esses se fartam nas suas mesas. Estamos nus. Esses usam todas as grifes dos maiores estilistas. Recebemos bofetadas. Recebem elogios da mídia e da empresa. Não temos pousada. Eles têm todos os imóveis. Toda a riqueza da terra. Nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Não afadiga. E eles não colocam a mão assim como os fariseus. Atam os fardos pesados. Mas nem com o dedo encostam. Somos injureados e bem dizemos. Esses não. Esses são elogiados pela mídia e pela empresa. Somos perseguidos e sofremos. Esses têm aliança com o mundo e não sofrem. Somos blasfemados. Esses não. Rogamos. Esses não têm vida de oração. Até o presente momento temos chegado a ser como lixo desse mundo e como escória. Esses não. Esses são a atração. Esses são os cafetões da fé. Não há nada a ver com o que eu estou ensinando. Isso que está sendo feito com o título de evangelho. Não há. E Paulo diz. Não escreva essas coisas para envergonhar. Eles não vivem isso porque acham que isso é uma vergonha. Mas para o ministério bíblico. Mas admoesto-vos como meus filhos amados. Este de fato é o ministério aprovado.